Uma macrotendência é criada pelas pessoas, então são movimentos sociais, não tem como a gente criar, não tem como a empresa criar a macrotendência. Mesmo que você veja, sai a midi, tem que estar há muitas temporadas, ou manga bufante, isso é uma microtendência, porque é um produto. Oi, eu sou Inaê, editora de beleza no Studio Look, e no último capítulo a gente falou como pesquisar uma tendência. Mas uma tendência é para todos? Para responder isso, a gente convidou a Mirella, líder de marketing na WGSN, a maior empresa de pesquisa de tendências do mundo. Bom, é uma boa pergunta, Inaê, mas eu acho que a pergunta principal aqui é quem realmente decide as tendências? A gente escuta muito, né, mas eu preciso me adequar a uma tendência, eu preciso seguir essa tendência? E, na verdade, quem define o que serão as tendências, o que vai vir a seguir, são os próprios consumidores, são os desejos e sentimentos deles. Então não existe só uma visão de futuro, por isso que não é uma resposta tão simples, seguir ou não. As tendências vão funcionar de formas diferentes para pessoas diferentes. Então, quando a gente entende que eu preciso olhar quem realmente é o meu consumidor como marca, daí que eu vou entender o caminho que eu preciso fazer para conseguir atendê-los. Tem uma pesquisa recente da Teste que mostrou que um em três profissionais de marketing, eles não têm confiança em saber quem realmente é o seu público-alvo. Então, se a gente não sabe quem ele é, como que a gente está produzindo os produtos e os serviços que vão ser relevantes para eles? Então a gente precisa realmente entender isso como marca. O que me leva a outro dado interessante, se 75% das marcas simplesmente sumissem hoje, os consumidores não iam perceber. Eles iam facilmente substituir aquelas marcas por outras. Então, será que como marca a gente está realmente ouvindo o nosso consumidor para conseguir atendê-lo de forma correta? Antigamente, no marca, a gente falava que para fazer essa cápsula, essa definição de quem era o nosso consumidor, a gente olhava a faixa etária, a classe social, mas hoje em dia tem muita mais coisa envolvida. A gente precisa realmente olhar quais são os valores, os desafios dos nossos consumidores para conseguir atendê-los. Então, essas movimentações acabaram mudando e trazendo novas tendências e novos movimentos de tendência. Mirela, e você consegue dar um exemplo de uma situação, de uma tendência onde a gente acompanha essa mudança na percepção, no desejo das pessoas? Claro, acho que tem uma que está acontecendo agora, que é essa tendência que a gente chama de Filtlers Image, que é essa busca por tirar o filtro, os filtros estão sumindo. Então, o que está acontecendo para isso ser uma realidade agora e ser uma tendência que vai vir nos próximos meses, no próximo ano? As pessoas estão buscando uma rede mais realista e mais transparente. Isso vem muito de mudanças de gerações. Então, uma geração, normalmente, quando vem, ela vem meio que em contraponto à outra. Para os millennials, por exemplo, que foi onde surgiu o filtro, eles não nasceram no digital. O digital veio durante a vida deles já e eles tiveram que se adaptar a isso. Então, quando eles começaram nas redes sociais, por exemplo, acabou virando para eles um espaço muito de curadoria. Era um momento de muita informação. A gente estava nascendo com uma movimentação muito grande de informação com as redes sociais. Então, virou para eles um espaço onde eles precisavam curar o dia a dia deles para eles mostrarem aquilo específico que eles queriam. Então, existia uma divisão do que era a realidade nas redes sociais para eles e a vida normal deles. Então, por isso que a gente viu os filtros nascerem, aquela busca por perfeição nas imagens, as poses, os locais. Então, existiu isso como uma forma de se adaptar àquele momento. Já a geração Z, ela vem como uma nativa digital onde o físico e o digital não têm diferença. A realidade, a vida delas acontece igual tanto no físico quanto ali nas redes. Para eles, ali é muito mais sobre criatividade, sobre o que eles estão gerando de conteúdo, do que a perfeição, do que eles estão mostrando da vida. Porque a vida é ali também. Então, surgem muitas coisas que vão garantir que o tempo deles, que antigamente para os milênios era gasto em editar imagem, trabalhar e achar o espaço perfeito, para a geração Z, é usar esse tempo para o que eu posso trazer de criativo, o que eu posso trazer de novo. E é por isso que a gente vê redes de vídeos, essas tendências de vídeo, onde as pessoas querem gerar qualidade de conteúdo. E também, a gente viu antigamente as influencers, chamadas de influencers, hoje a gente vê muito mais sobre geradores de conteúdo. Então, essas coisas acabam movimentando e mudando. E aí, no quesito beleza, que a gente já até reportou no Estude Look, que agora a gente está vendo a maquiagem muito mais clean, depois de um período que a gente valorizava o contorno, criando novas formas no rosto, ou até mesmo o alisamento de cabelo, que agora as pessoas estão abraçando os seus cachos e o seu cabelo natural. Mas isso quer dizer que a geração milênio era mais fake? Bom, a resposta é não. Bem simples. Na verdade, era só um movimento e um momento diferente, cultural, o que nas pesquisas de tendências a gente chama de zaygas. Então, não. É só uma fase diferente de vida, um momento diferente de mundo. E aí, um dos exemplos que a gente tem hoje, que talvez possa estar ligado com isso, é a volta das câmeras analógicas, das fotos sendo muito pousadas, bem naturais, e o surgimento de redes sociais tipo o B-Rail, certo? Exatamente. Por isso que surgem as fotos analógicas, essas redes sociais novas, né? A gente vê também muito as fotos granuladas e pixelizadas sendo usadas, inclusive por celebridades. É muito mais sobreviver o momento e ser real, independente do espaço que você está fazendo isso. Bom, em resumo, o que é mainstream hoje não é o que vai ser mainstream amanhã. Por isso que a gente fala que é muito importante entender a fundo esse consumidor. E como marca, a gente tem uma responsabilidade social de criar um futuro melhor. E isso envolve 100% entender quem eles são, né? Quais são os desejos, os sentimentos deles, para a gente conseguir responder em produtos e experiências. E significa que uma tendência não é sobre um look ou sobre um estilo, mas sim geração de produtos e serviços que respondem realmente a uma necessidade profunda da sociedade. E, claro, no timing correto. É importante entender o momento certo de gerar essas respostas para a gente conseguir acompanhar essas necessidades de consumo. Mirela, então quer dizer que eu não preciso ceder a cintura baixa e nem a sobrancelha fina? Não precisa, só se for parte da sua realidade. Mirela, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. A gente ama o tema tendências e foi maravilhoso. Eu que agradeço em estar aqui com vocês, com o estilo de look. A gente sabe que tendência é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, então é muito legal estar aqui explicando um pouquinho mais. Os jovens sempre querem se diferenciar da geração anterior. Então a geração millennial trouxe os anos 90 até 80 também com muita força de volta. E, no caso, a geração Z acabou adotando a década de 2000, ou Y2K, que a gente vai falar um pouco, como a década estética deles.